Alô meus amigos, poeta Milton Ferreira, é Ritmo de Brega pra vocês Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo o tampo e embeber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher, não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo o tampo e embeber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dê minha gratidão e você jamais sai do meu coração